Bom dia pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal, eu sou a Bruna Eu sou o Gabriel, a gente é do Projeto Tome Rumo e estamos no Parque Nacional Torres del Paine No Chile, entramos no Chile ontem e já entramos aqui no Parque Nacional Provavelmente é o único rolê que a gente vai fazer aqui no Chile por enquanto Ontem já deu muita coisa, quem não assistiu o vídeo de ontem está lá A gente teve que ir atrás de combustível, nosso cartão não passou Aí depois a gente conseguiu a senha do Wi-Fi, né? Foi aventura, gente, foi aventura E agora a gente está aqui num centro de informação turística dentro do Parque Nacional E a gente vai lá ver como que funciona, pegar o mapa desse lugar e depois fazer as visitas de carro hoje E as trilhas a gente vai fazer outro dia Isso aí Voltamos ali do centro de informações Na verdade esse aqui, que é um centro de informação um pouco mais no meio do parque, digamos assim Ele não é como se fosse a entrada, né? Então a gente pediu ali o nosso GPS, que a partir de agora o nosso GPS vai ser assim, ó Ganhamos aqui o mapa do Parque Nacional Torres del Paine A gente não tem internet aqui do Chile, não vamos colocar porque é só uma passagem, né, Gabriel? É só uma passagem, então a gente não vai colocar não E aqui está o mapa Pelas linhas azuis a gente pode andar de carro E o que tiver pontilhado é trilha, né, gente? Aqui, ó, dá pra ver bem certinho a trilha do W Que é muito comentada aí da Torres del Paine Que leva de 4 a 5 dias pra você fazer todo esse trajeto aqui, ó A gente pretende fazer só a base das torres, que é esse daqui, ó Que são 24, parece, 24 quilômetros ida e volta Então a gente vai tentar fazer isso aqui no sábado E agora a gente vai fazer, a gente está aqui E a gente vai ir até Mirador Condor e depois até Salto Grande Olha só onde a gente chegou, pessoal, um ponto que dá pra bater umas fotos E a gente ainda está lá no nosso Instagram Vai lá e segue a gente Pode ser uma foto dessa E tem aqui, assim, uma pesada de cortar, né, como em todos os lugares por aqui Mas a visão, a paisagem que a gente tem daqui recompensa todo esse frio que a gente passa E lá no fundo a gente já consegue ver uma parte das torres del Paine, na verdade Lá, ó, lá é o pico das torres del Paine É aquele ponto lá E esse riozinho, ó, esse riozão, na verdade, né É uma água tão azul, tão azul Ela é mais azul que aquele lago que a gente chegou, ó Lá, na Argentina Na Argentina Muito mais azul E é lindo demais, é a imensidão desse lugar, é incrível Entramos novamente aqui dentro da Kombi Tá um vento muito forte ali fora E a gente vai conversar, explicar, na verdade, o que a gente pretende fazer aqui dentro do parque Olhem só o tamanho desse mapa do parque inteiro Gente, tem muita, muita coisa pra fazer aqui É, com certeza teria que ficar um mês aqui dentro do parque pra conseguir, pra ter condições de fazer tudo isso aqui É, essa trilha do W, por exemplo, ela dura cinco dias Tem a trilha do O, que eles, que é essa inteira aqui, ó Que demora mais ou menos uns dez dias pra ser feita Inteira Que você vai dormindo, tem os lugares pra acampar, né Olha só Aí você pode acampar durante a trilha e ir fazendo ela inteira, né Então, como eu falei, tem muita coisa No momento a gente tá aqui, ó Nesse hostel, né Que é com essa visão aqui Linda, maravilhosa No estacionamento, né No estacionamento, né Ali tem o hostel A gente tá só aqui no estacionamento Que a gente veio pra tirar foto, gravar e tudo mais E o pessoal saiu daqui E foi pra Salto Grande Né, a galera que tá aí junto com a gente Tem muita gente viajando Meio que junto agora, né, Gabi Eles foram fazer a trilha e a cachoeira lá pra tirar umas fotos, né Mas a gente não vai fazer essa trilha Vamos se guardar pra fazer só a trilha principal mesmo Porque a gente fez bastante trilha já nos últimos dias Isso aí E essa trilha principal é a trilha da base das torres Que dá vinte e cinco quilômetros, mais ou menos, até a gente chegar lá É É bastante coisa pra nós Então, a gente vai acabar não fazendo Que é essa trilha aqui que é curtinha É uma hora de ida, uma hora de volta Mas a gente não vai fazer Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos sair daqui onde que a gente tá A gente vai voltar um pouquinho pra trás E vamos ir nesse hotel Salto Chico Que a gente ficou sabendo que tem um wi-fi aqui E também tem uma trilha de 700 metros 700 metros é... dá pra gente encarar, né Então, a gente vai voltar aqui É... e depois a gente sai de volta do hotel Salto Chico Pega essa ruta aqui E vamos até nesse ponto aqui Que é onde a gente vai dormir na Laguna Marga É... a gente vai dormir aqui Porque daí amanhã, provavelmente, a gente vai acordar mais cedo E já vai começar a fazer a trilha Amanhã o tempo vai tá bom Vocês estavam olhando ali a previsão do tempo Então, provavelmente, a gente vai fazer a trilha amanhã É, a gente sai daí e vai de carro até aqui, né Ó Aqui, ó A gente dorme aqui nesse ponto aqui Que é um ponto que pode ficar a motorhome Então, a gente dorme aqui na Laguna Marga E sai daqui e vai até aqui Que é o início da trilha principal do Parque Torres del Paine Do... das torres, no caso, né É, a base das torres E daí essa trilha das torres aqui, ó Essa trilha aqui, ela tem 11,5 km de ida E 11,5 km de volta Dá... 22, 23 23 km Tipo, deve dar uns 24 km Com os desvios que faz e coisa Então, é isso que a gente vai fazer Amanhã a trilha principal Mas hoje a gente vai voltar Então, pegar o Wi-Fi e tal E... isso aí E esse negócio que o Gabriel tá na mão aí Foi o Guido sobre rotas Que emprestou pra gente fazer um teste Fazer um teste Por conta do vento A gente tá tendo muita dificuldade de gravar Faz tempo, a gente tá comentando, né É, isso aí E ele emprestou esse negócio A gente vai testar Colocar o celular aqui E vamos ver como é que vai ficar O som, né É, vamos ver se a gente... Se acostumou Acho que em ambiente externo É tranquilo de gravar, né Mas a gente gosta de uma coisa mais prática Só do celular Mas tem outras opções também De microfone, né E a gente quer ver se Realmente funciona com o adaptador Do iPhone pra... Pra microfone aqui Se ele capta o áudio Tudo certinho Aí a gente vai procurar aí E investir realmente no microfone Pra manter uma boa qualidade de áudio Sem aquele ruído de vento lá Porque o vento acaba ficando chato, né E é isso aí E aí a gente já tá na trilha do Salto Chico, galera Olha só que massa Que vista A trilha é bem de fácil acesso Toda ela tem esses deckzinhos aí Só tem que cuidar, né É um quilômetro só de trilha E é pra ter uma cachoeira pequena Que também se chama Salto Pequeno Também aqui, né É pra ter uma cachoeirinha pequena no final Vamos ver Frio Muito vento gelado, né Muito Conchelante, conchelante E a gente tá impressionado ainda Com a cor dessa água Esse rio aqui, na verdade, né Tipo um lago, mas é um rio É rio Pine Mas é muito lindo Chegamos no Salto Chico Ele é muito alto, gente Mas é muito bonito O visual que tem atrás Todas as montanhas nevadas E a gente tá contra o sol agora Mas olha só Essa água azul que tem aqui Que ela é dessa cor Tipo, durante todo o parque Que a gente vai passando na rua Na rua, né Na rua Vai costeando essa água azul Então é lindo demais É algo impressionante Assim, é muito bonito mesmo Isso aqui A gente tá andando aqui com o carro E a montanha tá aqui, ó Do ladinho Lá é as torres do Pai Tem bastante barulho Por causa do Ripple Mas assim, a gente tava comentando Que aqui As montanhas são pertinho É muito lindo Lá no Shuaia A gente não conseguia chegar perto Da montanha assim, né Assim, não fazer trilha, né Tipo de carro Tu até passa Mas tu vê a montanha Lá longe Agora aqui Como é dentro do parque Cara, a montanha tá aqui Toda levada Toda levada Tá do ladinho, né Gente, agora eu vou mostrar pra vocês Perrengue chique Aqui em Torres del Pai Nossa alavanca Ela tava meio frouxa Pra fazer marcha E resolvi tirar ela Pra ver o que aconteceu Aqui na ponta dela Vai esse pirulito ali, ó Ó Aqui nessa ponta aqui A gente vai rosquear Daquilo lá Aquele pirulito lá E olha só Comeu a rosca ali, véi E Torres del Pai No meio do nada, véi Que que eu vou fazer? Cê é doido Alavanca runner Isso que era pra ser um negócio bom, né É um negócio bom Mas olha só Comeu toda a rosca ali, mano Isso não pode acontecer Aí eu tirei ali Identifiquei o problema É ali, realmente É... Teria que fazer rosca Fazer um serviço de torno Mas não tem É... Vou ter que achar uma... Porca Alguma coisa E não tenho, véi Não tenho Vou ter que esperar o pessoal chegar Gente, quase que deu uma confusão aqui Gabriel conseguiu arrumar O negócio da marcha Mais ou menos, né Pelo menos pra gente sair daqui Tá arrumado É, provisoriamente ele tá arrumado Consegui uma porca Daí fiz tipo um calço ali E consegui deixar É... Passar um parafuso Pra limpar a rosca E jogar aquele outro parafuso ali Que a gente tem Ele pegou a rosca ali E tá... Provisoriamente vai Eu acho que a gente consegue Sair aqui do parque Pelo menos, né E... É... E a confusão que aconteceu Foi que um guarda-parque Aqui do Torres Del Pai Ele veio falar com a gente Tirou foto do nosso passaporte É... Ele falou que a gente Não poderia ficar aqui E... A gente tava então Sem a marcha da comba A gente ficou meio desesperada Porque não tinha como sair daqui É... Aí a graça de Deus Chegou mais um pessoal aí O Gabriel conseguiu um parafuso ali Com o... O Lucas, né O Lucas doou de antes E a gente conseguiu arrumar a marcha Mas o guarda-parque Ele queria que a gente saísse daqui De qualquer maneira Que não poderia dormir aqui Que não poderia dormir aqui, né Sendo que aqui foi indicado Isso... Sendo que aqui foi o local Deixa eu até achar Qual é o papel, Gabi? Não sei Sendo que a gente tem esse papel aqui Que o pessoal do Abrace a Trip Pegou lá na portaria E aqui tá escrito, ó Lá os estacionamentos Todos autorizados para permanecer Estacion... De veículos Aí foi, foi até que o Felipe Conseguiu conversar ali com ele Explicou a situação Falou A gente mostrou essa folha E ele falou que há muitos anos É proibido dormir Um motorhome aqui nesse local Mas a gente tem essa folha E ele falou então Que ele abriria uma exceção Então a gente vai conseguir dormir aqui E amanhã, se Deus quiser Vai dar certo a gente fazer a trilha E depois a gente vai embora Pra não se incomodar, né Melhor assim Gente, esse foi mais um vídeo aí Do Tommy Rumo Estamos finalizando esse vídeo Com um banquete Olha aqui, ó Estamos aí no arroz Feijão e ovo frito E um queijo Encamentamos com queijo hoje Isso aí Porque amanhã é dia de trilha E trilha grande E amanhã vão ser 23 quilômetros 24 É, vamos até a base das Torres del Paine Então não se esquece Se inscreve nesse canal Ativa o sininho Curta, comenta e compartilha nossos vídeos Que isso ajuda muita gente, né Isso aí Então esse vídeo vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau